E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar por que Jesus disse aos seus discípulos para sacudir a poeira das suas sandálias se eles não fossem recebidos em determinadas casas. Fica conosco para saber tudinho do vídeo de hoje. Vamos lá? Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando Véu. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de tocar no sininho para você receber todas as notificações quando baixarmos um vídeo. Hoje nós vamos saber por que o mestre orienta os seus discípulos quando entrarem em uma casa. E caso não fossem bem-recebidos, eles saíssem daquela casa e, com uma orientação, sacudisse o pó de suas sandálias. E por que essa orientação vinda do nosso mestre? E vamos então dar uma lindinha aqui em Marcos 6, vamos a partir do versículo 7. Chamou a si os doce e começou a enviá-los de dois a dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho. Se não um bordão, ou seja, uma vara, para guiá-los, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçasse sandálias e que não vestisse duas túnicas. Ou seja, vai com a roupa do pôr. E disse-lhes, na casa em que entrades, ficais nela até partes de dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiem o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. Aí está o nosso versículo. Por que Jesus, então, ele vai colocar essa regra? Para que ele sacude, então, o pó da terra. Da onde está saindo isso? É o que a gente vai ver agora. Meus queridos, nas famílias judaicas, havia uma tradição conhecida por todos. Que era o sacudir o pó dos pés, quando o judeu voltava das terras distantes, então, ele sacudia o pó dos pés. Era um ato de rejeição das terras pagãs. A tradição, a terra dos gentios, representava a impureza. Por isso, havia, assim, uma necessidade de um ritual de purificação. Quando os judeus voltavam das terras dos gentios, havia esse processo de ritual de purificação. Para os judeus, a hospitalidade é uma coisa muito séria. Onde o anfitrião e o hóspede, eles têm as suas responsabilidades, respectivamente. O anfitrião sempre vai procurar oferecer comida, descanso, por aí. Os povos do Oriente Médio, eles levam muito a sério a hospitalidade. E o costume se mantém até hoje. E Jesus está olhando para esse lado da hospitalidade de quem ia receber os seus discípulos. Aqueles que não quisessem receber seus discípulos, não tinha problema. Mas a bênção não ficaria sobre as suas vidas, já que eles iam sacudir o pó das suas sandálias. Nós não podemos esquecer que os discípulos saíam dali apenas com a roupa do corpo e ir montando com a hospitalidade. E a gente encontra uma das maneiras de mostrar a hospitalidade era lavar os pés. Nós vimos Jesus fazendo isso, lavando os pés do discípulo. Sacudir o pó da sandália é o inverso de lavar os pés. Enquanto um mostrava nenhum cuidado e a falta de hospitalidade, o outro mostrava o cuidado, a hospitalidade, o acolhimento com aquele que vinha para o seu lar. O rito de lavar os pés, que era algo da cultura judaica, o Messias vai utilizar para ensinar o seu discípulo. Então, sacudir o pó das sandálias é o contrário de ter os pés lavados pelo anfitrião. Então, Jesus usa todo esse contexto para falar da responsabilidade do anfitrião com o seu hóspede. Então, Jesus está falando conosco também do acolhimento, do cuidado, de um olhar para com aquele que você traz para o seu lar, para a sua casa. Aqui, os discípulos iam ser recebidos em um lar. E como eles iam ser recebidos nesse lar? Jesus estava contando que aqueles discípulos fossem bem recebidos nos lares que eles fossem. E que você seja um excelente anfitrião com aqueles que o Senhor Jesus tem enviado ao seu lar. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí